Estamos aqui no pátio ETL, tamboril. Em aproximação prefixo M, carregado de minério vindo da Bahia. Esse aqui é o pátio ETL. Trilho, o trilho aqui é o que Jasmar? Cinquenta e sete. Trilho cinquenta e sete. E game Tchau, a gente! Tchau, mostra! Gastroson, agora! do do O que é isso? 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 O que é isso?